É por isso que a gente se dá bem, que é o equilíbrio, entendeu? É o equilíbrio do programa, entendeu? Mas voltando a falar disso agora em relação à sua carreira. Todas essas experiências, como que isso moldou você como artista, na hora de você começar a escrever músicas e tudo mais? Eu acredito, e o tipo de música que eu faço é uma música que vem muito do meu íntimo. Então, tudo que acontece na minha vida, pessoal, profissional, ou, sei lá, quesito amoroso, quesito de família, qualquer coisa que aconteça interfere muito porque muda quem eu sou. E mudando quem eu sou, muda como eu me comunico com o mundo. Então, a partir disso, eu acabo tendo a oportunidade de escrever cada vez mais com o meu eu de agora. Então, a gente até estava falando, antes de começar a gravar, sobre o meu último álbum. É, a gente sempre conversa muito antes. Sobre o meu último álbum. E, cara, naquele momento era exatamente o que eu estava sentindo. É como se fosse um diário pra mim, sabe? Eu consigo lembrar as coisas que eu pensava, como eu via o mundo, como eu agia. E tudo que acontece na minha vida, de alguma forma, impacta na música porque a música vem de mim. Não é um produto contratado. Sim, é algo que você passou, você vivenciou. Você pode falar com muita propriedade sobre aquilo, né? É, então... Eu não sei falar com o jeito que você fala, não, bicha. E você fala com aquela voz de ASMR, assim. É uma coisa meio satisfatória de escutar você conversando. Porque quando eu começar... Ele ali é o primeiro a tirar o fone. Choro. Mas, então, o que você diz é que todas as composições que você já fez é baseada em alguma experiência da sua vida. Com certeza. Todas, todas, todas. Todas. Algumas é o que eu quero viver, o que eu não vivi ainda. Outras é o que já aconteceu. Mas, normalmente, é o que está ali, entendeu? Que você já vivenciou. É, porque a gente escreve muito pelo que está fresco na cabeça, né? Então, tipo, quando foi o término, eu escrevi sobre o álbum anti-apático. Eu queria falar de sofrimento, de desilusão. E agora eu não estou mais nessa fase. Tanto que meus fãs falaram, ai, estou adorando essa fase. Que fase você está agora? Fase de gostosa. Ah, isso aí. E ela faz o marketing da música nova dela. Eu amo. Lindo e gostoso. É assim que funciona a cabeça de uma pessoa com uma mente. E como que é o seu processo de composição? Da letra até a melodia? Tudo. Depende muito, assim. Lindo e gostoso, por exemplo, que é o último lançamento. A gente fez um camping, né? E aí foram quatro pessoas. Cinco contando com o produtor, que é o Rafa. Mas para escrever ali, a história foram Deco, a Bia, a Mavi e eu. E a história foi uma história que aconteceu na minha vida. A gente é da música. Todo mundo estava junto quando a história se desenrolou. E depois a gente se encontrou, sei lá, um tempo depois, uma semana, duas semanas depois. E aí eu falo que compositores são, na verdade, os grandes fofoqueiros. Que a gente fica sabendo da vida de cada um, porque quando a gente vai contar uma história, a gente quer usar a perspectiva de quem vai cantar. Sim. Então, é tipo uma terapia. Eu falo tudo. E aí eu... Vai dizendo, assim, normalmente, né? No... Pelo menos com o Deca, com a galera. A gente... Eu gosto de ir falando, ah, eu quero falar de tal forma. E aí a gente vai ajustando para ficar o mais eu possível, abrangindo o máximo de pessoas também. Ajudando naquela composição, você está falando. Isso. Então, tipo, por exemplo, tem vários tipos de camping, vários tipos de compositores. Eu acho que tem gente que já faz melodia separado da letra. Com a galera que eu acompanho, a gente sempre faz tudo meio junto. E... Ah, sei lá. Eu acho que é sempre uma grande experiência, assim. Porque... Além de ser gostoso compor e criar melodia. E quando você está em grupo, é muito legal. Porque, tipo... Parece ser muito legal. É como se você tivesse... Você faltava no escape, não é? É como se todo mundo estivesse numa salinha. Aí é tipo... Caraca, junta a gente achou o código para nos tirar daqui. Uh! Escrevemos uma boa frase. É muito legal. Nossa, deve ser muito demais. E quando você encontra as minhas decepções amorosas... Menina, vamos! Eu estava falando agora. Não, eu não canto não, mas eu tenho tanta história. A gente faz. Eu posso te passar todas as minhas histórias, se você quiser. Minha amiga Juju pode te passar também. É uma história muito boa. Eu tenho que andar mais com gente da minha idade. Porque eu estou... É, você estava falando, né? Mente de titânio, desse jeito. Eu amei. Tchau, 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 tchau.